Olá! Hoje eu vim mostrar pra vocês os 5 melhores jogos de futebol para Mega Drive que você precisa conhecer. Na sua opinião, qual é o melhor jogo de futebol? O International Superstar Sock The Lush? Mas você sabia que o Mega Drive tem mais de 40 jogos de futebol? Isso mesmo, você vai conhecer não só os 5 melhores, como os 5 mais divertidos, os 5 mais obscuros. Claro, ao longo do vídeo eu ainda vou mostrar algumas curiosidades. Ficou curioso pra descobrir? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Em quinto lugar, Tecmo World Cup. Esse futebol foi lançado em 1990 e reprogramado para Mega Drive em 1992. De longe ele não é nem perto um dos melhores futebóis para o Mega Drive. Ele tem um fator muito atrativo que é chamado de fator diversão. Ele possui uma jogabilidade bem simples, onde você chuta a bola e você toca a bola. Toda vez que você toca a bola, ela vai diretamente para o pé do seu parceiro. E isso facilita demais a jogabilidade que torna o jogo atrativo. Pois muitos outros futebol, você chuta a bola, toca a bola para o seu parceiro e a bola se perde no campo. Você tem que correr atrás dela. Um dos seus pontos negativos, muitas pessoas não gostam dele por causa da sua musiquinha. No meu ponto de vista, é uma musiquinha nostálgica. Mas para muita gente, se torna uma musiquinha chata e irritante, pois ela fica em loop infinito e o jogo não apresenta muitas músicas. Uma das curiosidades sobre esse jogo é que existe uma ROM chamada Tecmo World Cup 92. E existe também uma outra ROM chamada de 93. Só que essa de 93 não tem nenhuma especificação. Mas é um belíssimo jogo, um jogo de futebol de entrada, que rende várias e várias horas de diversão. Não é muito difícil, seus movimentos são muito simples. Eu acredito que sim, é um dos melhores futebols para a Mega Drive e vale a pena muito conhecer. Em quarto lugar, lançado pela SEGA em 1995, J-League Pro Striker Final Stage. O mundo talvez não esteja preparado para essa conversa, mas a SEGA investiu muito na liga japonesa de futebol. Para você ter uma ideia, grandes atletas, grandes jogadores daquela época tiveram participações reais nos jogos de J-League da série do Mega Drive. E vale destacar também que esse jogo é um dos melhores futebols japoneses que você vai jogar. Existem cinco versões de J-League que você precisa conhecer. Mas J-League Pro Strike Final Stage é a melhor versão de longe comparada a todas as outras. Nele você vai encontrar uma jogabilidade muito legal, uma câmera ótima, uma dificuldade razoável. E claro, com toda aquela equipe, todos aqueles times da época do Japão. Então, J-League Pro Strike Final Stage é um dos melhores jogos da sua época. Lembra que eu falei para você que eu ia mostrar uma curiosidade? Eu vou te mostrar agora a edição especial rara de J-League. Então, confere comigo. E eu deixei aqui para vocês verem todas as edições do J-League que eu tenho. J-League 1, J-League Pro Striker, Pro Striker 2, Pro Striker Perfect. E essa edição, o diferencial dela é que ela vem com multitap. É uma edição especial que vem com multitap. É uma caixa edição bem legal. Para você ter uma ideia, J-League é um dos jogos mais populares de futebol do Japão. A nível de comparação é como se ele fosse um International Superstar Soccer aqui para a gente, só que lá do Japão. J-League do Mega Drive, ele não é um dos melhores jogos de futebol do Mega Drive. Mas ele entrega aquilo que ele promete. Ele tem uma ótima mecânica, belíssimos gráficos. Dá para jogar de quatro players e emociona cada um que joga pela primeira vez. Inclusive, ele traz aquela nostalgia de poder relembrar os heróis japoneses. Na sua opinião, esse jogo é um bom futebol? E antes de eu falar para vocês o terceiro lugar, eu vou pedir para você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like e se possível, compartilhar. Manda para aquele seu amigo que você acha que gosta de futebol, né? E se você quiser apoiar ainda mais, considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque a gente está aqui todos os dias trazendo conteúdo novo aqui no canal e tem live todos os finais de semana. Então, sem mais delongas, em terceiro lugar... Tecna Cup Futebol Game, lançado em 1992 e reprogramado para Mega Drive em 1993 e no ano seguinte saiu para a Sega CD, esse futebol é o futebol mais inovador desse vídeo, pois através desse futebol foi inventado um estilo novo de game, um game de futebol RPG tático, aonde você não joga futebol da maneira que você conhece. Esse game, ele traz uma inovação muito legal para a época, pois ele trabalha riquissimamente com vários CG's e animações, mostrando várias e diversas cutscenes da partida, da gameplay que você está jogando. Cada movimento, cada ação do jogo, ele é previamente selecionada por você. Seja um drible, seja um passe de bola, seja um cruzamento, seja um chute a gol, o jogo ele te proporciona uma magia e um jeito novo de se jogar. Uma das curiosidades, é que muita gente não sabe, mas desconfia, é que Tecna Cup, ele é sim um jogo que foi inspirado em super campeões, um anime que passou aqui no Brasil e fez sucesso, e faz sucesso até hoje no mundo inteiro. A série Capitão Tsubasa, ela foi lançada recentemente em 2020 para Playstation 4 e Nintendo Switch, trazendo belíssimos gráficos e uma jogabilidade simplesmente incrível. Já no Mega Drive, esse jogo ele não fez tanto sucesso aqui em Terras Tupiniquim. Mas você, se arriscaria a jogar esse game? Em segundo lugar, o melhor futebol do Mega Drive. Curiçador, se ele é o melhor futebol, por que ele está em segundo lugar? Por que ele está em segundo lugar, eu não sei, mas que ele tem essa abertura, é porque ele tem. Internacional Superstar Soccer Deluxe Lançado pela Konami em 1996, em parceria com a Falco, Internacional Superstar Soccer Deluxe, ele chega tarde para o Mega Drive e para o Super Nintendo, mas o game ele traz uma proposta inovadora, aonde de fato ele toma o pódio e se transforma no futebol definitivo. O jogo ele traz uma jogabilidade macia, uma gameplay muito fluida, ele utiliza todos os seis botões do controle do Mega Drive. E uma das curiosidades, é que muita gente não sabe, é que dá para jogar de quatro players na versão do Super Nintendo, mas na versão do Mega Drive dá para jogar de oito pessoas. E eu consegui realizar esse feito aqui em casa com os meus amigos. É um tipo de jogatina que é para poucos, pois você precisa ter um cartucho original, você precisa ter dois multitaps japoneses, pois ele tem uma entrada apenas de controle para você encaixar no Mega Drive, você precisa ter oito controles de Mega Drive, você tem que ter uma galera para você jogar esse jogo de oito players. Eu nem curto, eu nem gosto de futebol, mas eu estou sempre torcendo pelo churrasco. Resumindo, o International Superstar Soccer, ele é o jogo que transcendeu ao seu tempo, ele é amado por jogadores do mundo inteiro, inclusive pelas novas gerações. Na sua opinião, International Superstar Soccer é o melhor futebol? E antes de eu falar o primeiro lugar, eu gostaria de citar uma das menções honrosas que eu admiro muito, que é o World Championship. Em outras partes do mundo, é Copa do Mundo da Itália de 1990. E aqui no Brasil, é o conhecido como Super Futebol. Em outras palavras, o verdadeiro Sega Soccer, que é dono desse grito de gol maravilhoso. E se você também quer fazer um golaço aqui no canal do colecionador, se inscreva no canal, deixa seu like, porque isso vai me ajudar demais, borracha. Ajuda a somar nesse placar. Em primeiro lugar, Tiny Toon Acmer All Stars. Lançado em 1994, pela Konami, Tiny Toon Adventures Acmer All Star. De longe, ele é o jogo de futebol mais divertido dessa lista. E de todos os outros 40 jogos de futebol para a Mega Drive, esse jogo é completo, ele é riquíssimo em detalhes. Ele tem começo, meio e fim. Só para vocês terem uma ideia, Tiny Toon Acmer All Star, ele é uma coletânea de jogos de esporte. E somente esse jogo de futebol mereceria apenas um cartucho único. Mas de brinde, ele vem com todas as outras categorias. O jogo tem uma apresentação, ele tem um carisma com todos os personagens da Warner Bros. E vale ressaltar também, que além dele ser um jogo divertido, ele é muito fácil de se jogar. Então você tem um fator de diversão garantido, você tem uma gameplay que flui muito legal, e um ponto que também é muito relevante, que todos os outros jogos de futebol não tem. Além de você jogar com esses personagens, você também consegue dar especiais. O jogo apresenta diversas animações e cutscenes, e isso motiva e encanta os olhos de quem vê, e se apaixona logo de cara pela primeira vez. Tiny Toon Acmer All Star, sem dúvida, é um dos melhores e mais divertidos jogos de futebol para o Mega Drive. Na sua opinião, qual é o melhor jogo de futebol do Mega Drive? Você conhecia todos esses jogos que eu mostrei nessa lista? Qual é o seu preferido? E se você acompanhou esse vídeo até o final, põe a palavra-chave no comentário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e nos vemos no próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!